Alô galera, aqui é o senhor Robo Nildo e a dona Saco Nilda, estamos de volta, pensaram que a gente não via, eu queria, já que estamos aqui, eu queria lembrar uma festa no interior, uma festa no interior sempre é boa, não é verdade? Com certeza, uma festa no interior que eu fui, no interior que meu avô morava, o Pacoval, naquele tempo no interior, a festa, nós entrávamos, colocava uma fitinha aqui, podia sair e voltar para a festa de novo, Aí um compadre lá do meu avô, foi na festa, ele olhou para lá, todo mundo dançando, a música tocando, ele viu uma moça sentada assim, ele pensou, vou tirá-la para dançar, Aí ele chegou lá, conceda-me a dança, ele disse, sossega, aí ele ficou meio escabeado, voltou, foi lá, tomou uma dose de cachaça para dar aquela coragem, Aí voltou de novo lá com ela, fomos dançar, senhorita, sossega, que ela falou, aí ele ficou encabulado, ficou encabulado, aí tomou uma, tomou duas, tomou três, dois, para dar aquela coragem, aquela coragem, Aí chegou lá, foi logo pegando pelo braço dela, e vamos dançar agora, e pegou aí, na primeira volta que deram, caíram por baixo da mesa, era a garrafa caindo, era a cadeira se espalhando, ele vem cá, pequeno, tu tá porra, eu não te falei que eu sou cega, eu sou cega, não enxergo nada, Era essas, essas brincadeiras que eram boas no interior, esses caldos, assim, que eram bons de a gente relembrar, eu queria passar para vocês essa hoje aí, valeu? Ok? Boa noite, olha o likezinho aí, ó. Boa noite a todos, senhoras e senhores, senhora. É sacolho! É isso aí! Hahaha!